Como eu dizia que esse disco foi inspirado em shows de cabaré e nesse universo dos teatros de Vaudéville, os teatros de Vaudéville eram aqueles teatros que tinham música, dança, bailarina de cancã, mulher barbada, o lixo e o luxo se encontravam, Decadence avec Elegance, todos esses conceitos. Então eu digo que essa música que eu vou fazer agora, ela é uma música que não poderia faltar num cabaré contemporâneo. Música 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 Música